A Luz Vem Cedo 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 Tem dias que a rotina me cansa Tem dias que a rotina me cansa Tem dias que a rotina me cansa E não termina Escuta os carros até que cheguem lá na esquina Espero a noite e vem trazer você pra mim E quando chega eu sei por que eu fico assim Pois traz pra mim os olhos cheios de emoção Pula o meu peito dentro dele e coração É teu amor que vem correndo intensidade E já faz horas que eu te espero, a sua saudade Pois traz pra mim tua boca cheia de calor Me envolvo em ti, em ti me envolvo sem temor Valeu o dia só pra ter você comigo Eu durmo em paz, vem outro dia, já nem ligo não Yeah, nem ligo não Me envolvo em ti, não Tem dias que a rotina me cansa Tem dias que a rotina me cansa